o pessoal boa tarde modelo da farm saindo na produção indo mostrar para vocês aqui a correia larga a sola grossa a solução da sola sola branquinha material de primeira e a sola larga transfer digital é mais um modelinho aqui ó muito bonita esse modelo a correia larga a sola grossa e sola branquinha olha a grossura dessa sola não é aquela sola fininha que está vendendo não viu coisa boa transfer digital e é isso aí ó tem a pronta entrega viu tá quase acabando mas tem ainda